Ei, você que olha para mim e não me vê, eu quero ver Eu quero entrar na casa, eu quero ver Eu quero pôr os pés na mesa, eu quero ver Eu quero é abrir a geladeira, eu também quero Não vai guardar tudo pra você, que eu também quero ir Quero ver, quero ir Não vai guardar tudo pra você, ei, ei, você Que olha para mim e não me vê, eu quero ver Eu quero entrar na casa, eu quero ver Eu quero pôr os pés na mesa, eu quero ver Eu quero é abrir a geladeira, eu quero ver se você vai me ver quando eu pisar no seu chão Eu entre como tudo, eu não tenho bingo de educação, ação, ação Eu quero ver se você vai me ver quando eu pisar no seu chão Eu entre como tudo, eu não tenho bingo de educação, ação, ação Você que olha para mim e não me vê, eu quero ver Eu quero ver, eu quero entrar na casa, ai, eu quero ver Eu quero pôr os pés na mesa, eu quero ver Eu quero é a minha geladeira, eu também quero Não vai guardar tudo pra você Que eu também quero ir, quero ver, quero ir Não vai guardar tudo pra você Eu quero ver se você vai me ver quando eu pisar no seu chão Eu entre como tudo, eu não tenho pingo de educação Eu quero ver se você vai me ver quando eu pisar no seu chão Eu entre como tudo, eu não tenho pingo de educação